A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não, 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 não. Ele falou Peter, ele falou em que o povo ele falou de uma parte normal dele, ele falou inglês tem vez, ele falou de uma coisa que ele falou, então ele falou em que ela fez isso. a 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 Vamos ver. Olá, Dr. Bai. Não, agora nós vamos tovar. Não, não, não vamos fazer. Porém, então nós vamos no domínio. Eu não vou... Isso tudo em que eu diria. Eu não entendi, mas vamos lá. Agora eu vou dizer que vamos lábam. Mas nós não temos nada. Por que nós vamos lá? Então vamos lá. Ele vai para fazer isso. é 90 anos 90 anos 90 anos a gente vai ter vídeo também compartilha e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí